O que é o da zero? Este é o meu espírito O menino que tu és Eu não posso mostrar sua vida Essa mulher ficou conhecida do governo Essa amarela tem a larga do Carta do P Lá vai fogo Já acionei o bandido Pra vir pro escurinho O funeral de toda Escalhei o buraquinho Você quer na cozinha Uma chata na boca Mas calma Calma meu vinho Coloca a camisinha primeiro Ele quer que quer que quer Ele quer foder no pé Ele quer que quer que quer Calma aí, calma aí Porra Mas eu só gosto de bandido, parça Eu não vou usar o caixota na ponta do bico Eu desço e sopo na ponta do bico Com vossa Nossa atrasse foda Eu já sei Nossa atrasse foda Nossa atrasse foda Pão dentro, pão fora Pão dentro, pão fora Pão dentro, pão fora Na tiro de porra Branca na porra Não mexa em chão Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de... A Gata do Cri Ai... Ai... No cu machuca Ai... No cu machuca Bota... Bota a pepeca Esqueci de fazer chu... No cu machuca No cu machuca No cu machuca No cu machuca Esqueci de fazer chu... No cu machuca Tchau, tchau.